Agora será lida a ata da reunião anterior, já está sendo lida pelo deputado Elismar Prado e eu e o Heitor voltamos ao final desta reunião com mais destaques para você do Legislativo Mineiro nesta terça. Vamos acompanhar os trabalhos. ... aberta a reunião, o deputado Virgílio Guimarães, segundo secretário ad hoc, procede de leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios e suposto que a presidência passa a receber proposições e considera a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de resolução, números 174 e 175 de 2022, os projetos de lei números 3.675, 3.676 de 2022, os requerimentos números 10.978, 10.990 a 11.008 de 2022 e comunicações das comissões de agropecuária e de cultura e da deputada Celis Laviola. Proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães e Arles Santiago. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno ou os requerimentos números 10.995, 10.997, 10.999 a 11.001, 11.003 a 11.006 e 11.008 de 2022. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária e cultura e pela deputada Celis Laviola. Esta informando sua desfiliação do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e sua filiação ao Cidadania e para a oferta decisão respondendo a questão de ordem suscitada pelo deputado Roberto Andrade em 27 de abril. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, de 3 de maio às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Charles Santos fala nas funções de primeiro secretário para você dar leitura da correspondência. Boa tarde, senhor presidente. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 168, 2021. Encaminhando o veto número 30 de 2021, veto total à proposição de lei, número 24.937 de 2021. Número 24.937 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação os trechos de estrada que especifica. Mensagem número 169 de 2021. Encaminhando o veto número 31 de 2021, veto total à proposição de lei 24.939 de 2021, que acrescenta o artigo 6º A, a lei número 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e da outras providências. Mensagem número 170, de 2021. Encaminhando o veto número 32 de 2021. Veto parcial à proposição de lei 24.953 de 2021, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício de 2022. Mensagem número 171, de 2021. Encaminhando o veto número 33 de 2021. Veto parcial à proposição de lei 24.960 de 2021, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. Ofício número 902, de 2022, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao exercício de 2021. São essas as correspondências, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Ana Paula. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, passo à presidência, o deputado Elismar Prado, para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, aqui presentes, que nos acompanhem de maneira remota. Boa tarde, servidores dessa casa. Público que nos assiste pela TV Assembleia. Primeiro, senhor presidente, me permitam, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por duas amigas. Uma amiga servidora do Hospital Vale do Jequitinhonha, generosa Alves Pereira, que faleceu na última quinta-feira, aos 64 anos, após pouco tempo de aposentadoria, e uma pessoa que, como o nome traz a expressão generosa, atendeu tão bem aos pacientes daquela instituição, servindo alimentação, almoço, jantar, lanches, no dia a dia para esses pacientes. Peço também um minuto de silêncio por minha amiga, paciente, Ivi Brussel, Rodrigues de Almeida, de Santa Maria do Salto, que faleceu aos 39 anos nesse sábado, portadora de doença rara, após ter, durante esses 39 anos de vida, encontrado várias dificuldades no tratamento, que era realizado com muito carinho por profissionais aqui em Belo Horizonte, lá na região, e muito chamou a atenção, eu já falei dela, dessa minha amiga, Ivi, aqui na tribuna, ela representava muito bem o descuido com os nossos pacientes que precisam de hemodiálise. Ela percorria três vezes por semana de Santa Maria do Salto a Itaubim, as péssimas condições das estradas, passando por pontes de madeira, passando por estradas de terra para fazer hemodiálise. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, por essas duas amigas. Pois não, deputado Jean Freire, nos solidarizamos com vossa excelência, e a presidência concede, a partir de agora, um minuto de silêncio a pedido do deputado Jean Freire. de silêncio a pedido do deputado Jean Freire. Amém. Senhor presidente, colegas deputados, feita a questão de um minuto de silêncio por essas amigas, eu queria hoje, 3 de maio, nesse dia que traz, dentre tantas comemorações, a comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Muito se vê falar em liberdade de expressão, com a popularização da internet, das redes sociais, a gente vê falar muito mais nesse fator. E ainda cada um de nós passamos a, de uma certa maneira, desenvolver o papel em um vídeo que faz, em uma publicação que faz, acaba divulgando e, de uma certa maneira, influenciando muitas e muitos. Quando se fala em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão, nós não devemos confundir. se vê falar muito nesse momento em liberdade de expressão, atacando as instituições, disseminando ódio, disseminando atos e pedindo atos, pedindo a volta da ditadura como um todo, não só os seus atos, colocando como uma liberdade de expressão e fazendo uma confusão no que é liberdade que é liberdade de imprensa. Quando qualquer jornal, escrito, televisionado, revista, quando qualquer órgão de comunicação faz uma matéria que agrada ao governo, não são comunistas. Quando qualquer órgão de imprensa, quando qualquer jornalista, quando qualquer pessoa faz uma publicação que mostra a verdade dos fatos, são comunistas, são socialistas, questionam a volta do socialismo como se o nosso país já tivesse, algum dia na vida, sido socialista ou comunista. Eu, diante dos colegas que trabalham nessa casa, do colega que agora está me fotografando, dos colegas da imprensa, dos colegas que estão fazendo a filmagem e colocando a possibilidade das nossas imagens, da nossa voz, da nossa fala, chegar a cada lar, onde pega a TV da Assembleia, a cada lar, a cada pessoa que acessa as redes sociais, eu quero parabenizar a cada um que usa esses instrumentos, seja a máquina fotográfica, seja o computador, seja a televisão, seja o rádio, que tem um papel fundamental. Eu cresci ouvindo rádio e acordava às vezes às 4, 5 horas da manhã com o barulho do rádio. Meu pai, muitas vezes, do quarto onde eu dormia, a gente conseguia dialogar e conversar com os pais, porque a parede não ia até o final do teto. E de manhã, quando meu pai ligava o rádio, a gente acordava com o barulho do rádio. Então, todo instrumento de comunicação tem papel fundamental. Desde nós, crianças, adolescentes, jovens, papel fundamental na nossa formação. Mas quando um Estado, quando um governo, quando qualquer órgão tenta imprimir regras que faltam com a liberdade, tenta imprimir uma ditadura. Aliás, quando qualquer governo imprime uma ditadura, a primeira coisa que eles fazem é perseguir a comunicação, é perseguir os meios de comunicação. Porque assim o nosso povo não vai ficar informado. E a informação é fundamental para uma formação de cidadãos e cidadãs. E aqui hoje, eu quero deixar algumas interrogações, caminhando para finalizar a minha fala. O Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais traz agora, nos últimos dias, uma denúncia. Uma denúncia que tem a ver com o processo de terceirização, de precarizar os meios de comunicação do Estado de Minas Gerais. A Rede Minas, a Rádio em Confidência. O sindicato traz uma denúncia sobre um processo de licitação de 21 milhões para contratar jornalistas. Um processo que a segunda colocada, a empresa segunda colocada, diz que não participou do processo e que atua com ar-condicionado. O que tem a ver uma empresa que atua no ramo de ar-condicionado? O que tem uma empresa a ver com a contratação de jornalistas, com a contratação de radialistas e de outros setores, da Rede Minas e da Rádio em Confidência? É bom lembrar que, no ano passado, a folha de pagamento de todos os servidores da Rede Minas ficou assada em 9,9 milhões durante todo o ano. E agora, uma licitação de 21 milhões. Então, o Estado nega que está terceirizando. Nós já estivemos lá com representantes das categorias, com representantes dos servidores para dialogar. E eu acho que é um tema que, hoje, nesse dia 3, nós precisamos falar, não nos calarmos, para avançar com essa discussão, inclusive aqui nessa Casa. E fica aqui alguns questionamentos, senhor presidente. Por que a licitação milionária só teve dois participantes? Como uma empresa de ar-condicionado vai fornecer mão de obra de jornalistas? Por que contrataram a empresa para terceirizar a mão de obra? Cadê o concurso público? Por que não promover concurso público, governo Zema? O que o senhor tem contra a comunicação pública? O que o Ministério Público tem a dizer sobre essas suspeitas levantadas pelo Sindicato dos Jornalistas? Haja visto que, em 2013, uma ação civil movida pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de Minas Gerais proibiu que a Rede Minas contratasse empresa terceirizada para o fornecimento de mão de obra para a emissora pública. Proibiu que terceirizasse a mão de obra pública. Então, ficam aqui esses questionamentos. Hoje é um dia importantíssimo, e que não seja só hoje, que nós possamos questionar isso. Eu sou a favor e acho legítimo que nós tenhamos redes de comunicações privadas, sejam elas na televisão, na rádio, escrita. E eu sou a favor que tenha. Mas sou a favor também que tenha a rede pública de comunicação. É uma garantia que não vai ter intervenção de qualquer governo que lá esteja. O concurso público é essa garantia de dar liberdade ao comunicador, ao jornalista, de falar a verdade, doa a quem doer, de falar a verdade. É verdade. se tem algo que eu sei nesse meio que é verdade, que, numa imprensa livre, nós vamos ter uma comunicação boa e uma comunicação ruim também. Teremos os dois. mas é verdade que, quando cerceamos a liberdade de imprensa, nós só teremos a comunicação ruim. Por isso, eu termino a minha fala parabenizando a cada jornalista, a cada comunicador, a cada radialista, a cada um que opera a câmera de filmagem, que opera a máquina fotográfica, a cada um. E, em nome, faço isso aqui, hoje, em nome de vocês, da comunicação dessa casa. Graças a vocês, e, principalmente, nesse processo de pandemia, nós podemos ser ouvidos em cada lar, em cada lugar, em cada canto desse Estado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que fazem. com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Vigílio Guimarães. Na sua ausência, o deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Ocupo novamente essa tribuna para destacar uma notícia de extrema importância para a região do Triângulo Mineiro. Quero aqui cumprimentar o deputado federal, Elton Prado, que é o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer no Brasil, que tem obtido grande destaque na defesa dos pacientes oncológicos em todo o Estado de Minas Gerais. Já destinou mais de 90 milhões para 30 hospitais do câncer em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive trazendo para Minas Gerais duas unidades do Hospital de Amor, que é o hospital que fica em Barretos, todo mundo conhece, que atende 15 mil pacientes de Minas Gerais pelo SUS, 100% pelo SUS, gratuito. Então, um trabalho extraordinário, além de que o deputado federal, Elton Prado, está fazendo realmente uma verdadeira revolução à frente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, tanto é que ele foi reconduzido para continuar na presidência da Comissão, que trabalha muitas legislações e está transformando o marco regulatório no Brasil para o enfrentamento ao câncer. Tivemos mais uma notícia muito importante, justamente na área da saúde, que foi a garantia da maior emenda impositiva da história de Uberlândia, a maior emenda impositiva conquistada para a história de Uberlândia, justamente pelo deputado federal, o Elton Prado. 80 milhões garantidos para a retomada das obras do novo pronto-socorro da UFO, o nosso hospital de clínicas da UFO, referência não só para Uberlândia, mas para todo o Triângulo Mineiro. Então, foi uma grande articulação do deputado federal, Elton Prado, que garantiu no orçamento geral da União 80 milhões de reais para a conclusão das obras do novo pronto-socorro da UFO. Ele já havia conquistado 10 milhões de uma emenda de sua autoria também, que já praticamente foi tudo utilizado na obra e realmente uma obra fundamental. Seis vezes maior do que o atual pronto-socorro. Então, quero aqui destacar a atuação do deputado federal, Elton Prado, nessa grande conquista, a maior obra e a mais importante na área da saúde de toda a região do Triângulo Mineiro. Então, sempre foi uma prioridade nossa, tanto minha como dele, não só o apoio aos hospitais do câncer, o Hospital do Câncer de Uberlândia recebeu 22 milhões para o novo centro cirúrgico, ampliação do centro também para a medula óssea, medicamentos, vai dobrar o número de cirurgias, recebeu o acelerador linear, o mais moderno do mundo, capaz de fazer radiocirurgias, o único em funcionamento em todo o Estado de Minas Gerais. E agora, comemoro junto com o deputado Elton Prado mais essa importante conquista, que é aí a liberação, a garantia de 80 milhões para a retomada das obras do pronto-socorro da UFO. Quero aqui também saudar, parabenizar a participação muito importante do reitor da UFO, magnífico reitor, Valder Stefan Jr., o procurador da República, doutor Leonardo Macedo, o gestor de contrato à obra também, doutora Denílson Lima e Silva. A contribuição fundamental, da mesma forma, nós tivemos um apoio muito importante do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, saúdo também o apoio importantíssimo do senador Alexandre Silveira e também o relator geral do orçamento, que cumpriu a palavra, o deputado Hugo Leal, reconheceu toda a articulação do deputado Elton Prado e a importância que tinha essa obra não só para o município de Uberlândia, mas para toda aquela região, é uma cidade polo importantíssima. então quero aqui novamente deixar os nossos parabéns, saudar o deputado Elton Prado por essa conquista magnífica, 80 milhões, já havia conquistado 10 milhões, ao todo são 90 milhões para a retomada, que já foi retomada, as obras do novo pronto-socorro da UF, o Hospital de Clínicas, que é referência para toda a região do Triângulo Mineiro, para Uberlândia, e sem dúvida será de fundamental importância para melhorar a qualidade do atendimento na saúde para toda aquela região. Parabéns, deputado federal Elton Prado, que é o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer no Brasil. Obrigado, presidente, era isso. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Ana Paula Esqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o povo mineiro que nos acompanha nesta tarde. Eu quero aqui, presidente, trazer aqui uma informação e solicitar aos meus colegas deputados, minhas colegas deputadas, um apoiamento ao pedido feito aqui na casa para que possamos constituir a Comissão de Inquérito Parlamentar, a CPI, para investigar a concessão da licença ambiental para mineração na Serra do Curral. Essa solicitação, esse pedido de CPI, ele leva em consideração e tem como objetivo verificar as circunstâncias que envolvem a proteção da Serra do Curral e a análise e avaliação em tempo recorde acelerado no Conselho Estadual de Políticas Ambientais para aprovação do processo de mineração, da liberação da mineração. Nós precisamos fazer essa verificação, presidente, porque durante toda essa tramitação, alguns pontos ficaram em dúvida e levantam suspeitas sobre esse processo. Para quem ainda não acompanhou esse processo, eu sei que muitos senhores deputados e senhoras deputadas aqui da casa às vezes não conhecem a Serra do Curral porque não são aqui de Belo Horizonte, não são da região de Sabará e de Nova Lima, podem não compreender muito a importância do que nós estamos tratando. Mas eu queria destacar que conforme foi divulgado pelos ambientalistas e os diversos veículos de comunicação, de imprensa, o projeto Data Aquario Mineração, ele prevê a construção de um complexo minerário na Serra do Curral com uma estimativa de retirada de 31 milhões de toneladas de minério de ferro ao longo dos próximos 13 anos. Em uma região que está localizada entre o município de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. O projeto prevê ainda, presidente, um desmatamento de cerca de 41 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica. E também o projeto que foi, a licença que foi aprovada, ela está em contraposição à legislação municipal do município de Nova Lima, que proíbe a mineração nesse território. Então, há já aqui, de pronto, um ponto a ser compreendido. Também ignora o processo de tombamento do patrimônio cultural e ambiental do Estado, que já está em curso para o tombamento como proteção do nosso patrimônio cultural, histórico, à Serra do Curral. Esse tombamento, ele, inclusive, já poderia ter sido publicado, o tombamento provisório, como a legislação vigente traz. E o governo do Estado, ao encaminhar ou ao conduzir essa votação no COPAM, ele simplesmente desconsidera esse processo de tombamento que já está em curso. E a CPI tem essa finalidade, de investigar o porquê da celeridade e o confronto desses dois debates, o patrimônio, o tombamento como patrimônio e também o processo de mineração são incompatíveis e por que houve celeridade nesse processo. Alguns pontos eu trouxe escrito aqui para nossa reflexão e eu queria que os nossos colegas deputados e deputadas pudessem compreender os pontos que estão em questão. Primeiro, o estágio avançado do processo de tombamento no CONEP. Segundo, impactos socioambientais e comprometimento da capacidade hídrica com reflexo no abastecimento de Belo Horizonte e de toda a nossa região metropolitana. Incoerência dos órgãos do governo, o CONEP com o estágio avançado de tombamento e o COPAM correndo para aprovação atropelada e acelerada do licenciamento ambiental. Quero deixar aqui registrado também que esse processo todo desconsidera as ações judiciais movidas pelo Ministério Público que já estão em curso antes da reunião de sexta-feira do COPAM. Não há também como ignorar que há uma contraposição, há uma oposição das participações coletivas, a defesa coletiva do nosso bem comum dentro do período que foi analisado essa licença ambiental. O município de Belo Horizonte, que também será muito afetado, ele não participou da escuta desse processo. Então, nós precisamos também entender como que o município que vai ser altamente impactado, inclusive a regional leste de Belo Horizonte, como que esse município fica fora das discussões. É preciso entender o porquê da pressa da avaliação e da autorização desse processo ambiental, dado que já estava marcado para agosto no CONEP, a análise e avaliação do tomamento da Serra do Curral. Então, essas são questões que motivam o nosso pedido para a CPI. A CPI já consta hoje com 19 assinaturas, foi apresentado ontem, e precisamos ainda de algumas assinaturas, são 26, senhores deputados e deputadas, para a gente poder instaurar a CPI aqui na casa. e eu queria fazer um apelo e pedir aos senhores deputados, às senhoras deputadas, a colaboração para que nós possamos, sim, dialogar com seriedade, com o respeito e com a necessidade que tem uma pauta tão cara para todos nós, que é a questão da preservação do nosso patrimônio e também das questões de sustentabilidade aqui no nosso Estado. Sim? Seu a parte, deputada Ana Paula, e dizer, só comunicar também, deputada Ana Paula, que nós aprovamos na manhã de hoje na Comissão de Meio Ambiente uma audiência pública para tratar do assunto em questão para esclarecimento de todos os pontos. Então, nessa audiência pública serão convidados todos os atores para que todos possam expor as suas opiniões, os órgãos de Estado, as entidades envolvidas. Então, estarão presentes nessa reunião que será divulgada na tarde de hoje o horário dela e os convidados. Peço a V. Exª também para enviar, se porventura tiver algum convidado a mais para participar dessa audiência, que eu acho que vai ser muito importante para esclarecer os pontos que trazem dúvida a todos os envolvidos. Então, me agradecer a sua parte à V. Exª, mas só dar essa comunicar que essa audiência foi aprovada hoje. Muito bom, deputado Noraldino. Eu também apresentei um requerimento para que possamos realizar a audiência pública nesse mesmo sentido. E está aqui o presidente da Comissão de Meio Ambiente que já acompanha os trabalhos que eu desenvolvo aqui no mandato desde o primeiro dia da minha posse, que tem relação direta com a proteção e com as reflexões da sustentabilidade aqui no nosso Estado. Estaremos acompanhando e eu reforço aqui com os meus colegas o pedido para que possamos instaurar a CPI e averiguar todos os passos que envolvem a proteção e o licençamento ambiental na Serra do Curral. Eu queria também aproveitar a oportunidade, presidente, para cumprimentar os deputados que hoje aprovaram na Comissão de Educação o projeto 99 de 2019, que inclui as noções da Lei Maria da Penha dentro da escola, para discutirmos e colaborarmos com a superação da cultura da violência, especialmente da violência contra meninas e mulheres, tão comum e recorrente na nossa sociedade. Então, eu queria agradecer, o projeto foi para o segundo turno da Comissão de Educação, tivemos o voto favorável da presidente da comissão, deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Clayton e também do Betão. E queria, antes de encerrar, dizer da alegria de ter participado ontem da posse solene da Prefeitura Municipal de Japaraíba. Houve um processo extemporâneo de eleição e nós estivemos ontem prestigiando a posse do prefeito Écio e também da vice-prefeita Cidinha, inclusive minha companheira de partido da Rede Sustentabilidade, registrar aqui na Assembleia Legislativa a nossa satisfação de termos mais uma mulher alcançando o posto de vice-prefeita de um município que nunca teve mulher na composição e na sua gestão. Queria destacar também que foi a posse da vereadora Eliana, também componente do nosso partido Rei de Sustentabilidade e, em nome das duas, Eliana e Cidinha, deixar aqui meu abraço a todos os moradores de Japaraíba, dizer que continuaremos juntos fortalecendo o município, buscando o fortalecimento das políticas públicas e de todas as questões que interessam àquela população. Saudar também os amigos Rogério Lacerda e também o Joaquim, pessoas importantes no processo de mudança da perspectiva política do município. A todos os vereadores, a toda a população que estava lá presente, em especial ao vereador José Carlos, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no município. Agradeço, presidente, agradeço, inclusive, a sua assinatura ao nosso pedido da CPI. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Ana Paula, e parabéns pelo trabalho feito nesta casa. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria aqui, em primeiro lugar, registrar a vitória ali nas pizinhas da cidade de Nova Lima do nosso novo... Alô? Não dá para ouvir? Alô? Voltou o som. Está sim, deputado. muito obrigado, presidente. Porque aqui houve uma interrupção. Do Tiago Almeida, vereador de Nova Lima, eleito hoje novo presidente daquela casa. A ele, meus cumprimentos, e a toda a população de Nova Lima, administração, e os demais vereadores. Queria registrar também meus cumprimentos ao Dr. Márcio de Lima Leite, que foi eleito agora mineiro, companheiro de longa data nas lutas pela reforma tributária no país, eleito agora presidente da Fávia, Associação de Fabricantes e Veículos Automotores no país. Mas eu queria também aqui me inscrever para isso, a dupleta legislativa mais uma vez, que diante de um fato novo, de alguma maneira inusitado, que é a aprovação de mais um empreendimento de mineração em nosso estado, num dos pontos da Serra do Curral, ter procurado conhecer como faz aqui o nosso colega, o nosso, que falou agora há pouco, o deputado Doraldino, e sei também que outros parlamentares estão nessa mesma linha, como a própria comissão de Minas e Energia, muito bem dirigida pelo repórter Rafael, que eu venho acompanhando há muito tempo um combate aos riscos minerais. Deputado Virgílio, a sua... De novo. Deputado Virgílio, a sua... Pois não, pois... Estamos com dificuldade aqui de ouvir o seu áudio, provavelmente devido à conexão da internet. Não. Confiança na casa, minha confiança na casa, na secretária Marília, de sua equipe, dizendo bom trabalho, com o que eu vou poupar aqui do pronunciamento, que pelo visto estou numa área de difícil recepção, conversei com o doutor Orsini, representando os engenheiros, mas quero dizer que nós vamos acompanhar como é natural e obrigação da casa. Verificar tudo, mas tenho certeza que o que foi feito foi com uma equipe técnica capacitada e vamos tomar a atitude que for mais adequada àquilo que se apresentar ao longo desses debates. Muito obrigado e desculpe que está falando com uma conexão tão precária e feita agora. Muito obrigado, deputado Virgílio. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das suas atribuições que lhe conferem o inciso 18º do artigo 79 do Regimento Interno e atendendo ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858 de 2018, decide realizar a consulta pública sobre o projeto de lei nº 3.621 de 2022 que declara o ano de 2022 como o centésimo e décimo quinto ano de nascimento de Oscar Neymar. Sala de reuniões da mesa da Assembleia 3 de maio de 2022. A presidência, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno, determina o arquivamento por perda de objeto dos requerimentos nº 5.168, 6.203, 6.254 de 2016, 7.377, 7.381 a 7.387, 7.389 a 7.392, 94, 7.396 a 7.399, 8.114 a 8.119, 8.237, 8.303, 9.237 a 9.238 a 9.238 a 10.490 a 10.494, 10.496 a 10.496 a 10.496 a 10.497 a 10.499 a 10.503 a 11.1116 a 11.637 a 2018, de Autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, Mesa da Assembleia, 3 de maio de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 11.009, 11.010 de 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira, 11.019, 11.022 de 2022, da Comissão de Administração Pública, 11.023 de 2022, da Comissão de Direitos Humanos, Publix para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 3 de maio de 2022. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 3 do 5 de 2022, Ciente Publix. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário nº 1225 de 2022 do deputado Bruno Engle e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o filósofo e professor Olavo de Carvalho por sua brilhante obra, que influenciou a formação intelectual de inúmeros brasileiros. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Atenção, senhores deputados e deputadas, nós entraremos agora em processo de votação pela plataforma Cilésio. Votação de requerimento 10.395 de 2022 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilésio. Em votação, o substitutivo nº 1. Agora são 2 horas e 56 minutos, você acompanha neste momento a votação de requerimentos aqui na reunião de plenário. Este requerimento é da Comissão de Transporte e que pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade um pedido de informações para que seja enviado um termo aditivo, que é o nº 8, com inteiro teor, inclusive com os cronogramas das obras atualizados, da concessão da MG 050 a AB Nascentes. Vamos acompanhar daqui a pouquinho o resultado da votação deste requerimento. Votaram sim oito parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.727-2022 da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Este requerimento pede que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda um pedido de informações sobre a tributação de gasolina no Estado, principalmente em relação ao cálculo do preço médio ao consumidor final e a inclusão ou não do valor do ICMS. Este requerimento integra as atividades do Fiscaliza Mais, que é um programa da Assembleia que faz o monitoramento intensivo das ações do governo, no caso deste requerimento, dentro da temática substituição tributária para combustíveis gasolina. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim nove parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.751-2022 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Este é o terceiro requerimento da pauta de hoje, também dentro do Assembleia Fiscaliza Mais. É da Comissão de Transporte e a comissão pede que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade um pedido de informações sobre a execução dos projetos de mobilidade previstos no anexo 3 do acordo com a Vale. Vamos acompanhar daqui a pouco o resultado da votação deste, que é o terceiro requerimento da pauta de hoje, que no total tem 10 requerimentos para serem votados pelos deputados. Votaram sim novos parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.752-2022 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Agora, 2 horas e 59 minutos, você acompanha neste momento a votação de requerimentos aqui na reunião ordinária de plenário na Assembleia. Este é o quarto requerimento da pauta e é mais um requerimento que integra o programa Fiscaliza Mais da Assembleia de monitoramento das ações do governo. É um requerimento da Comissão de Transporte da Assembleia. Nele, a comissão pede que seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre a execução dos projetos de mobilidade previstos no anexo 3 do acordo feito com a Vale. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim novos parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.797-2022 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Este requerimento pede que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais vários pedidos de informações. Entre eles, o quantitativo total de cargos de policiais civis ocupados e vagos, o número de policiais civis que já completaram o tempo para aposentadoria, mas que permanecem em atividade, o número total e por carreira de policiais civis afastados ou licenciados, a evolução do efetivo total de policiais civis, tendo-se por referência o mês de janeiro dos anos de 2018 a 2022, entre outros pedidos. Esta é mais uma demanda do Fiscaliza Mais. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim nove parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.798 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. A Comissão de Segurança Pública pede neste requerimento que seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda, pedido de informações sobre o valor destinado pelo governo do Estado para a recomposição do quadro de efetivo das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais nos anos de 2018 a 2022. Mais um requerimento que integra as atividades de monitoramento da Assembleia às ações do governo, neste caso, na temática o efetivo das Forças de Segurança do Estado. Votaram sim doze parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.799 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Sétimo requerimento da pauta de hoje, a Comissão de Segurança Pública pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública alguns pedidos de informações. Entre eles, o quantitativo total de cargos de policiais penais e agentes de segurança penitenciário ocupados e vagos. Também o total de cargos de agente de segurança socioeducativo ocupados e vagos. O número total de policiais penais que já completaram o tempo para aposentadoria, mas que permanecem em atividade. E o número total de agentes de segurança socioeducativo que já completaram o tempo para aposentadoria, mas que permanecem em atividade, entre outras informações. Votaram sim 11 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.800 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Mais um requerimento da Comissão de Segurança Pública que pede que seja encaminhada a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o número de policiais civis, penais e militares, bombeiros militares e agentes de segurança socioeducativos nomeados nos anos de 2018 a 2022 por órgão e por carreira, posto e graduação dessas instituições. Este é mais um requerimento oriundo do programa Assembleia Fiscaliza Mais. Votaram sim 9 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.801 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. A Comissão de Segurança Pública pede neste requerimento que seja encaminhado ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais alguns pedidos de informações. Por exemplo, o quantitativo total de bombeiros militares, separando-se os cargos por posto e graduação, ocupados e vagos. O número de bombeiros militares que, embora já tenham completado o tempo para a transferência, para a reserva remunerada, ainda se encontram em atividade, o número total e por posto ou graduação de afastados ou licenciados e a evolução do efetivo total de bombeiros militares, tendo-se por referência o mês de janeiro dos anos de 2018 a 2022. Oito parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 10.802-2022 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Este é o último requerimento da pauta de hoje da Comissão de Segurança Pública e pede que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais alguns outros pedidos de informações. Um exemplo é um pedido sobre o quantitativo total de policiais militares ocupados e vagos, o número de policiais militares que, embora já tenham completado o tempo para a transferência para a reserva remunerada, ainda se encontram em atividade. Também a evolução do efetivo total de policiais militares, tendo-se como referência o mês de janeiro dos anos de 2018 a 2022, como foi feito também para o comandante do Corpo de Bombeiros em requerimento anterior. Votaram-se em sete parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 4, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são três horas e sete minutos.